hoje é dia 16 do mês 12 de 2016 há poucos dias atrás aí a gente fez uma filmagem aqui nesse local de um ninho de tico tico que ele tinha dois ovos hoje ele já tem dois filhotes de cascô né já tem dois filhotinho local aqui é morro do cupido município de tubarão santa catarina é bom chegar aqui perto do ninho dele aqui nesse barraco e se vai dar de visualizar está o filhotinho tico tico escutou o barulho ele pensa que é alguém que vai que vai tratar dele né vamos ver se vai dar de visualizar direito é tem dois filhotes o outro está debaixo dele bom é isso aí pessoal se gostou do meu vídeo aí é só dar um joinha é que para se inscrever só clicar aí a lá de baixo do vídeo aí ó à direita está em vermelho aí ó se inscrever 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 Obrigado.